Música Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo Um vídeo rápido por dois motivos Um, a minha voz tá só o resto né velho Aqueles resfriados malditos de meia estação Mas como eu não queria deixar vocês sem vídeo hoje Então eu resolvi gravar esse aqui mesmo que seja rápido E o outro é porque a bateria da câmera tá quase no final também Então eu não vou me alongar demais Só quero comentar com vocês Uma coisa que eu tava lendo agora na revista Exame Que o Google divulgou a lista com os 10 vídeos mais assistidos no Brasil da história do YouTube Do YouTube aqui nacionalmente E cara, a lista me deixou triste Apesar de não surpreso né Fazer o que? Porque através da análise dela você consegue perceber vários problemas sociais que a gente tem Pelo menos a meu ver Há poucos dias eu fiz um vídeo sobre a televisão E teve um feedback bem bacana Eu agradeço a todos que comentaram lá E nós chegamos à conclusão que boa parte das pessoas Pelo menos que acompanham aqui o canal Não são mais tão ligadas à TV Não assistem muito Porém, parece que o meu comentário foi um pouco ambíguo E algumas pessoas entenderam de maneira equivocada o que eu quis dizer Tanto que eu troquei alguns tweets com um inscrito aqui do canal Ou pelo menos não sei se ele é inscrito ou se assistiu o vídeo Se eu não me engano o nome dele é André A gente tava trocando algumas ideias Ele me passou um link muito interessante sobre opções e tal E como isso pode se tornar prejudicial ter opções demais às vezes É um assunto bem interessante Eu pretendo comentar num vídeo futuro Não vai ser nesse aqui E aparentemente eu dei a entender pelo menos pra ele Que naquele vídeo onde eu falei sobre a televisão Eu tinha sugerido que pessoas que assistem conteúdo na internet São de alguma forma intelectualmente superiores às pessoas que assistem TV Eu acho que eu não falei isso E se eu dei a entender isso eu tô tentando desmistificar agora Não era essa a minha ideia Eu só tava querendo sugerir que as pessoas estão trocando a mídia TV pela mídia internet E justamente essa possibilidade de assistir o conteúdo que você quiser A hora que você quiser É que gera uma lista, um top 10 desse tipo Eu vou deixar o link pra matéria aí na descrição pra vocês assistirem Que decepciona um pouco E percebe o quanto a nossa educação pode estar sendo falha Enfim, uma lista assim Ela só vai refletir de fato o que a massa pensa Se a massa gosta de assistir determinados conteúdos na TV A única coisa que ela vai fazer com o avanço da internet É passar esses gostos pra internet Então não é raro você ver crianças pequenas ouvindo e assistindo funk Ou interagindo de alguma forma com um conteúdo que não seria adequado pra idade delas Esse top 10 ele é dominado praticamente por músicas super populares Que foram forjadas de alguma forma pela indústria Pra simplesmente render dinheiro Até em nenhuma surpresa E agora eu quero fazer um comentário pessoal Não é nenhum tipo de intenção de formar opinião Ou de contestar Ficar chateado simplesmente porque eles fizeram sucesso com essas músicas Mas o que me deixa um pouco frustrado Como um educador É que esse tipo de conteúdo Esse tipo de música O Show das Poderosas lá por exemplo Tá entre as primeiras Seja o conteúdo mais assistido Pelas pessoas Me deixa um pouco chateado Saber que as pessoas gostam tanto disso E sei lá O primeiro vídeo O vídeo da galinha pintadinha por exemplo Sei lá Será que é porque de repente Os pais Em vez de interagir com seus filhos Estão deixando eles lá Ó Assiste aqui esse videozinho Enquanto eu faço outra coisa Não sei se é isso que acontece Apenas uma ideia que passou pela minha cabeça Bom Mas enfim Eu não posso me alongar tanto nesse vídeo aqui Porque minha voz já tá indo embora de novo Mas eu espero que vocês tenham gostado Deem uma olhada no link Que eu vou deixar aqui na descrição com a lista E comentem aí qual a opinião de vocês sobre isso Sobre a preferência do público nacional no Youtube Me desculpem o vídeo curto Meio rouco E com uma baixa densidade de conteúdo Mas eu fiz ele realmente Pra não deixar você sem vídeo hoje E pra gente debater um assunto Que é interessante de fato Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião Aqui nos comentários Aqui embaixo E se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo aqui no canal Não se deixe influenciar por esse vídeo Que é meia boca de hoje Dê uma olhada nos outros vídeos aí do canal Se você curtir Se inscreva Que sempre tem vídeo toda semana Eu espero que até domingo eu me recupere Minha voz volte Tem algumas reviews De distribuições que eu quero fazer E alguns outros assuntos bem interessantes Que eu quero comentar com vocês Só que desse jeito que não vai rolar Agradeço a quem assistiu Até o próximo vídeo Um grande abraço E Valeu